Entrevista com o treinador Samuel Dias, o Botafogo se prepara para o Clássico Come Fogo nesta terça-feira, às 15h, no Estádio Santa Cruz, pela segunda rodada da Copa Paulista. Samuel, antes de a gente falar sobre o Clássico, gostaria que você falasse dessa oportunidade que a diretoria, o Departamento de Futebol, está proporcionando para você que você vai dirigir o time na Copa Paulista, você foi confirmado em toda a Copa Paulista, já estava confirmado isso e agora está novamente confirmado e também diante do Ituano, pela última rodada da SLC. O que representa isso para você? Agradecer à diretoria novamente por acreditar no meu trabalho, por acreditar naquilo que a gente já vem fazendo no clube durante esses cinco anos, que eu trabalho aqui no Botafogo e é uma oportunidade excepcional para mim. Estou muito feliz, minha família tem me ajudado, minha família está muito feliz comigo por essa conquista e eu acho que isso aí serve de motivação para mim, principalmente, para poder continuar exercendo a minha função com muito profissionalismo, com muita qualidade e sempre dar o meu melhor para o clube que eu estou defendendo, o Botafogo. E eu acho que é uma oportunidade única na vida de um treinador, quando ele sai das categorias de base e começa a subir na categoria principal. Então, estou muito feliz, muito motivado por essa oportunidade. Agradeço a Deus, primeiramente, e a diretoria pela confiança no meu trabalho. Samuel, após o jogo contra o Figueirense pela Série C no sábado, o elenco se reapresentou ontem, treinou no domingo pela manhã, treina agora no período da tarde. Como está a equipe para o Clássico Come Fogo? A gente se reapresentou ontem, em menos de 24 horas, a partir, depois do jogo contra o Figueirense. Vamos avaliar conjuntamente com o departamento médico, a fisiologia, para a gente ver a condição dos atletas, para a gente poder ir para esse jogo tão importante para nós, para a gente poder fazer um bom trabalho e buscar o nosso objetivo sempre. Samuel, e com relação ao Clássico Come Fogo, como que você está encarando essa oportunidade de disputar um Clássico Come Fogo? Primeiro, como treinador da equipe profissional, né? E o que representa isso? Você que é cria do Botafogo, cria da base do Botafogo? Eu costumo falar que quem é de Ribeirão Preto sabe da importância de um jogo dessa altura. Quando se trata de Clássico, se torna ainda mais um jogo ainda mais importante, principalmente na carreira de um treinador e dos atletas. A gente respeitando o adversário, mas pensando em coisas grandes na competição também, esse é o nosso desejo. Nós vamos fazer um bom trabalho hoje, procurar fazer um bom jogo amanhã também, para atingir o nosso objetivo e dar sequência maior na competição. É importante frisar, trabalhar com inteligência, treinar com inteligência, estar bem concentrado, para a gente poder atingir o objetivo amanhã na competição. Não só amanhã, mas no resto da competição toda. Samuel, existe uma preparação especial para os jogadores, para um Clássico Come Fogo, para o Clássico da Cidade, um jogo que não ocorre há sete anos. Como que é a conversa ali com os jogadores? Eles estão cientes da importância do Clássico? O que você pode passar sobre isso? A gente já vem conversando ao longo da semana com a maioria dos atletas. A gente tem um grupo bastante maduro, alguns jogadores que já jogaram outros Clássicos grandes aí também no futebol brasileiro. E o que a gente tenta passar é a importância desse jogo, a importância de um Clássico na cidade principalmente, para a gente poder fazer as coisas com muita inteligência, com muito profissionalismo. E eu costumo sempre frisar isso com eles, pensando coisas grandes na competição. Passo a passo a gente vai conseguir o nosso objetivo e crescer a partir de uma vitória, a partir de um jogo importante. Como eu disse, alcançar coisas boas na competição. É isso que a gente quer, com muita inteligência, com muito profissionalismo. Esse é o nosso objetivo.